E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada. Como vocês estão vendo, é com a voz 100%. Mas vamos lá falar algumas novidades pra vocês. Como vocês sabem, amanhã terá a live da Band falando sobre o ano 2 do Destiny e uma nova expansão aí que virá provavelmente em setembro, lá pros meados do dia 7. Mas enfim, vários inscritos aqui me mandaram algumas notícias, novidades, vazamentos, notícias do Reddit e muito mais. Enfim, o que me mandou aqui, que sempre tive a ajuda dele aqui no canal, em outros vídeos de lore e tal, foi o Tai. E é o dele aqui que eu vou acabar passando pra vocês aqui algumas novidades, algumas coisas legais e bacanas que poderão vir aí pra expansão lá de setembro aqui de Destiny 2, beleza? Então basicamente sem enrolação, vamos lá. A nova expansão Comet será chamada Invocação dos Nove ou Chamada dos Nove e será lançada em 7 de setembro. Os Nove são obrigados a soltar Nastaret para parar a armada de Udren, esse que reuniu Decaídas para servi-lo e salvar a sua irmã dos Nove. Os Nastaret será uma nova raça de demônios do Vaco, que são servos de Nazarek, o principal antagonista da expansão além de Udren. Nazarek é o décimo integrante dos Nove, que foi banido do grupo por trair seus irmãos. A raid da nova expansão se chamará Tumba da Eternidade, onde você deverá parar Nazarek de vez. Você acaba conhecendo os Noves durante a campanha da expansão e eles te ajudarão a parar Nazarek. Nós teremos dois novos destinos, que seria o Arrecife, já conhecido por jogadores do Destiny 1, e o Vaco. Algumas pessoas acreditam que devido às duas luvas de Arrancara, relançadas e a história contida nelas, que talvez os Arrancara participem da expansão também. Pois nas luvas está descrito A mente é maleável, cheia de ideias transitórias e fugazes. Deixe-nos moldá-la, para que você possa ver o esplendor infinito do universo. Está sufocante aqui, esta prisão? Faça-nos um favor, ó nosso portador. Calme sua mente e convide-nos a entrar no reino de seus pensamentos caprichosos. Sua mente é vociferante, cheia de preocupação e dúvida. Podemos extinguir essas trivialidades. Você gostaria disso? Sim, estamos aqui. Nós não somos os fótons na sua tela, nem a voz na sua cabeça, nem as palavras que você lê. Feche os olhos com força e você poderá nos ver. Pelo menos uma parte de nós. Torne-nos reais e, por sua vez, reitificaremos seus pensamentos, seus sonhos. Esse lore está escrito na garras de Arrancara, luva ou manopla de arcano. O próximo lore que a gente vai ler aqui para vocês é punhos selados de Arrancara. Galvanizar os ossos dos Arrancara com prata ajuda a silenciar as alucinações auditivas, ó meu portador. Poucas coisas podem ver a luz, mas não somos cegos. O portador procura a verdade, mas aquilo que separa a verdade da ficção é frágil. Um par de verdades é a única falsidade sobre o portador. Devemos transmitir. Irmão, aliado mais uma vez. Envia seus cumprimentos. Sonhador, despertado com o portador deve se encontrar. A luz se apaga nas profundezas da prisão. Então, nisso, molecada, podemos entender que o irmão citado seria Príncipe Uldren. E a prisão que eles falam seria a prisão dos anciões. Talvez tendo seu retorno em setembro. Mas é claro que isso aqui não passa de rumor, não passa de especulação ou de teorias. Pode ser que nem tudo isso que a gente está falando ou citando aqui para vocês virá realmente para o jogo. Mas basicamente o banner da live da Band, aparentemente de fundo, parece ser o Arrecife. Juntamente com o vídeo que eu vou colocar aí de fundo para vocês. Mas o que nos resta mesmo é esperar até amanhã para a live da Band. De mostrar o que eles queiram mostrar. Vamos dizer assim que provavelmente eles não vão mostrar tudo. Mas o que virá aí para a gente até a DLC de setembro. E basicamente, molecada, o vídeo foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Altai. E todos os inscritos que me mandaram aí esse tipo de conteúdo. Não se esqueçam de avaliar o vídeo com o seu like. Favor, se possível. Se inscrevam no canal. Valeu, falows e fui! Os despertos tiveram sua parte nesta história. Isso era tudo parte do plano. Guie-os, minha amiga oculta. Tudo depende de você agora. Quысo, minha amiga oculta. Quenciais aí? Existenha, uma câmera oculta. Quenciais, irmã. Quenciais anak americano. Quenciais mãe deritt. Quaintiras,NAggerم anissea, ela deixa outra é Interesting. Quenciais irmãos e microfas понял Meinung há tanto emoção. Obrigado.